Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou bem, e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês passando algumas dicas. E qual que é essas dicas? De como ganhar caixa totalmente de graça, de forma oficial e orgânica dentro da Valve. Para quem não sabe, é possível, não é nada que você vai fazer por fora do jogo, etc. Claro, se você não quiser. Eu particularmente ganho caixa todos os dias e todas as semanas, praticamente fazendo algumas práticas que eu tenho aqui e posso passar para vocês. Algumas são chatas, vou adiantando para vocês, mas algumas são também muito boas. Lembrando aqui, galera, que a gente está fazendo o sorteio de duas facas dentro do Keydrop. Para quem não sabe, é muito simples, você só precisa depositar 2 dólares no Keydrop. Claro, se você for brincar no Keydrop, eu recomendo que você deposite mais, mas dando a suposição que você só quer participar do sorteio, com 2 dólares, que é o mínimo, você já começa participando do sorteio, tá bom, galera? Com 2 dólares, deposita com o component XSGO. Tem um linkzinho aqui na descrição para vocês, você clicou nele, já vai estar lá direto para você depositar. Assim que você depositou, já está participando do sorteio da melhor maneira possível. Tem muita gente que está participando, entre aspas, do sorteio, só que está esquecendo de entrar dentro do sorteio. O link está aqui abaixo, confere se você já depositou alguma vez no Keydrop, eu fiz uma recarga, e aí não sabe se, né, dá para você participar. Bora, rapaziada! Então vamos iniciar esse vídeo, eu não vou enrolar vocês nesse vídeo de hoje. Deixa eu explicar para vocês. Hoje, como eu falei, vou liberar para vocês uma forma, como é que funciona, como é que vai. Lembrando, galera, uma das oportunidades que eu digo para vocês ganharem caixas de graça dentro do CS, estamos aqui no meu CS, vamos entrar aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que você vai fazer, ai, Denny, eu quero jogar CS, estou começando a jogar CS agora. Um dos primeiros passos, meu amigo, não tem como você correr disso, velho. Se você quer jogar CS da forma correta, certa e justa, não tem como você correr dessa funcionalidade que eu vou falar aqui para vocês. Vocês precisam de ser membros Prime, essa é a realidade. Se você não for membro Prime, não tem o que eu possa fazer, mano, saca? Quando você quer jogar CS, é importante, você precisa gastar 5 dólares na Steam. Então, o tanto que você já vai gastar aqui é comprando Prime, você já vai tirar todas as restrições da Steam, do seu trade link, etc. Vai receber skin, para mandar skin, compra o CS Prime. Denny, eu não tenho condição. Então, mano, vou passar para vocês uma informação no final do vídeo, como que você pode conseguir o CS Prime totalmente de graça. Eu, particularmente, já enviei 5 CS Prime. Assim, acompanha o vídeo, que é importante, que quem sabe você não ganha um dos Prime. Vamos lá, galera. A primeiro passo, já uma forma de como ganhar caixa, skins, etc. dentro do CS, é isso, mano. Você já tem no Prime. Como assim, Denny, tem no Prime? Você pode vir aqui na aba Loja. E aqui, você pode ver aqui, ó, Caixa dos Sonhos e Pejadelo. Foi a última skin que eu ganhei. 1p45 camuflagem digital. Foi a que eu ganhei. Como assim você ganhou, Denny? Deixa eu explicar para vocês, rapaziada. A partir de uns 5 ou 6 dias, se eu não me engano, existe na própria Valve Steam o seguinte. Mimo semanal. Você pode pegar uma caixa... Ah, Denny, eu já sei disso. Ok, parei. Eu só estou explicando para quem não sabe, tá, rapaziada? Isso aqui é simples. Você vai jogar... Quando você upar de level na sua Steam, você vai ganhar nada mais ainda menos que uma opção com 4 itens para você escolher. No caso, é uma caixa. No caso, é uma skin. Grafites e outros grafites, entendeu? Então, seleciona bem que a maioria das vezes o que compensa você pegar é a caixa e a skin. Que foi o meu caso aqui. Eu peguei a caixa e a skin. Se não me engano, foi essa 1? Foi essa 1. Deixa eu ver aqui, ó. Vender no mercado aqui. Vocês não vão ver porque a tela não captura. É porque eu jogo 4 por 3. Mas essa caixa atualmente está valendo de nada mais nada menos que R$3,82. Aí você vai falar, não, Denny, de graça? Sim, mano. O que acontece, família? Tem muita gente que não sabe. Mas o CS2 te dá, basicamente, o jogo de graça. E depois vai começar a te dar skin de graça. Vai começar a te dar dinheiro de graça. E se você entender, de certa forma, como funciona todo o mecanismo do CS, das skins, etc. Você pode, sim, trabalhar até mesmo com o CS. Lembrando aqui, mano. Uma skin dessa aqui dá o valor. Chuta o preço, mano. E nada mais é dar menos que R$80. E se esse vídeo, você se inscrever aqui no canal, marcar um amigo para assistir esse vídeo, ativar o sino de notificações, deixa o like, fez tudo o que pode para ajudar o vídeo, comenta aqui abaixo a sua Steam. Que eu vou ver se esse vídeo for bem. Claro, obviamente. Se não for bem, nem adianta. Mas se for bem e vocês fizerem todos os passos bonitinhos, eu vou selecionar um dos comentários aqui para mandar uma dessa aqui para vocês, tá bom? Já é um Prime de graça, vendeu? Tá com o Prime na mão, tá bom? Então é isso aí, galera. Resumidamente, essa é uma das primeiras formas para vocês ganharem caixa e skins, entre outros, dentro da Steam. Lembrando, é toda semana que você consegue resgatar esse mimo semanal, saca? Então é algo que vale a pena sim você estar fazendo isso. Agora, vem comigo aqui na minha área de trabalho, tá bom? Então, vou entrar no meu navegador aqui, que nem vocês estão vendo. Agora eu vou abrir a minha Twitch, twitch.tv.dnxcsgo1. Inclusive, minha live acabou de ser fechada, mais de 100 pessoas assistindo quase, galera. Mas tudo bem, vou abrir ali agora e você já pode ir lá assistir. O que que acontece, galera? Aproveitando que nós estamos off, que não tem nada para mostrar para vocês, aqui é quando ela está off, né? Mas quando está ativa, vai ficar passando os vídeos, etc. Vamos lá, galera. Galera, aqui estão algumas funcionalidades. Me segue na Twitch, tá bom? Vai lá, cria uma conta. Depois que você criar a conta, me seguiu, está acompanhando, está vendo as lives, clica aqui, ó, dnxstore, tá bom? Com essas aqui, galera, o que que acontece? Olha aqui do lado aqui, ó. Dnxsgo1 recompensa 10 pontos a todos os 10 minutos. Está praticamente ganhando 1 ponto por minuto. Eu, particularmente, tenho 744 mil pontos. Eu poderia pegar diversas skins, como uma K, Headline, poderia pegar diversas outras skins que estão disponíveis aqui na loja, tá bom? As entregas são feitas pelo seu trade link, tudo certinho, da melhor maneira. Então, essa é a segunda forma para você estar ganhando caixas de graça, tá bom? Na realidade, caixa não. Aqui, no caso, é skins, né? Ali foi oficial. E aqui também, de certa forma, é oficial também, porque eu vou te mandar diretamente na sua Steam. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que desta vez não vai ser oficial, vai fugir um pouquinho do título, mas eu creio que vocês vão me perdoar por isso, porque eu vou te passar o conhecimento, é vocês virem diretamente aqui no K-Drop, tá bom, galera? Essa daqui não é oficial, mas é uma forma que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo, porque é importante. Se você vir aqui no K-Drop e utilizar o promo code dnxsgo, você vai ganhar 55 centavos de dólar para você abrir caixa, mano. Então, você vai ganhar 3 caixas de graça, tá bom? Outra coisa, como eu já falei, se caso você for fazer alguma recarga dentro do K-Drop de 2 dólares, você pode fazer pelo link que está na descrição, que você vai, nada mais nada menos, participar de um sorteio de duas facas totalmente grátis, tá bom? Entre aspas, porque você vai depositar, vai brincar, vai ter bônus, vai pegar mais skins e ainda ter uma grande chance de ganhar uma faca, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração. Passei algumas dicas para vocês de como que vocês podem estar conseguindo skins e caixas de graça dentro do CSGO e até mesmo fora, como eu falei para vocês. Mas eu ensinei de uma forma oficial para vocês ganharem caixa. Então, se você não sabia, acompanha. Jogue em CS, você precisa jogar CS para estar ganhando basicamente as caixas. E resumido, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!